Analise a sequência de figuras a seguir. Admitindo a regularidade das figuras, é correto afirmar que a figura que vai ocupar a posição 108 é... Pessoal, probleminha de ciclos. Esse ciclo tem tamanho 7. Ele vai se repetindo de 7 em 7. A oitava figura já é igual à primeira. A nona figura já é igual à segunda. Ou seja, qual é o tamanho do meu ciclo? 7. Aí, primeiro passo. A gente pega sempre a posição e divide pelo tamanho do ciclo. Pega a posição e divide pelo tamanho do ciclo. Aí, vamos lá. 10 vai dar 1. 1 vezes 7, 7 para 10. Está faltando 3. Abaixa o 8. 38 por 7. Vai dar 5. 5 vezes 7, 35. 35 para 38. Está faltando 3. Esse é o nosso resto. Feita a continha, já é imediato. Deixa até eu sair daqui que está tampando ali a resposta. Fez o cálculo, imediatamente você vai escrever a palavra reisposta. Olha que lindo. Esse é o método do MPP. O resto, ó. O resto vai te dar o quê? A reisposta. Repete aí na sua casa. O resto vai te dar a resposta. Qual foi o resto? O resto não foi 3? Então, significa que a resposta é a terceira figura do ciclo. E qual é a terceira figura do ciclo? Essa daqui. Aí você vai olhar nas opções. Qual seria o nosso gabarito? Letra E. De. Eu vou passar no meu concurso da Polícia Civil. Eu vou passar no meu concurso da Polícia Civil.